Música Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil Engel é o que vos fala E hoje vocês me acompanham mais uma vez aqui no multiplayer online do jogo Splatoon 2 Um jogo muito legal, muito divertido, compra obrigatória para quem tem o Nintendo Switch E hoje eu quero mostrar para vocês aqui o Challendorf Institute Que na verdade é um museu de história natural Estamos jogando aqui dentro de um museu de história natural Aqui em cima de mim tem até um esqueletão de dinossauro, vocês viram aí no começo do vídeo Olha o meu cabelinho pegando fogo, que beleza Novamente eu estou com o Rolão na mão, estou tentando subir de nível Não tenho muitas armas ainda disponíveis Tenho, sei lá, umas 10 armas disponíveis, mais ou menos, por aí É um número grande de armas, mas não é tão grande se você comparar com a quantidade de armas Que temos disponíveis aqui no jogo Meu, estou matando a galera aqui, matando geral Estou indo bem hoje, será que eu vou conseguir fazer de novo uma partida perfeita? Como eu fiz no meu vídeo passado, ficando em primeiro, sem morrer nenhuma vez e ganhando a partida Vamos ver o que acontece, às vezes você fica em primeiro do seu time sem ganhar a partida Acontece Eita, olha mais um que não me viu Se escondeu, cadê ele, cadê ele? Tá lá na frente, foi muito rapidinho Jogou a mina dele, mas morreu A mina foi embora e quase me acerta Quase que o cara me mata já estando morto E você que chegou aqui no vídeo, claro, já deixa seu like Clica no gostei, clica no joinha Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil Ou CJBR Lembrando que eu sou o Leo Engie, Leo ou Leonardo me chamam aqui Das três maneiras Caramba, o cara desapareceu Tinha um cara aqui, ele desapareceu Tem outro lá embaixo Eu estou aqui na parte de cima Eu estou no lugar mais favorecido Nossa senhora, esse cara da bola aí, pelo amor de Deus Ainda não posso pegar essa habilidade aí de virar esse bolão Olha o cara vindo com o pincelzão Mas ele está com o pincelzão Eu estou com o rolão Vamos ver quem é que ganha Pincelzão contra o rolão do Leo Nossa senhora, o cara saiu daqui do nada Mas morreu, Jesus O Leo é animal, mata um, mata geral Estou indo muito bem hoje E aí Tchau, gente. E mais uma vitória, que beleza Tive a impressão que matei bem, hein Olha lá, fiquei em primeiro de novo Matei 7, é isso? Fiquei em primeiro, quase 2 mil pontos Joguei muito Não cheguei no level 5 por pouquinho Quase que eu chego aí No level 5, multiplayer maps and modes have been updated Ah, vai mudar os mapas agora Isso é legal, a cada tanto tempo Muta o mapa, nós temos aí 2 mapas disponíveis Aí você vai jogando, depois de um certo tempo Mudam os mapas Mais 2 mapas novos, você continua jogando Depois de um certo tempo, mudam os mapas Novamente, é assim que acontece Não é como em Call of Duty Que fica mudando o mapa o tempo todo Não, aqui você tem que jogar um período Pra mudar o mapa, é legal que eu posso mostrar Pra vocês, por exemplo, as armas Que eu tenho disponíveis até então Tem uma infinidade de armas nesse jogo Mas você precisa de nível Pra você conseguir as armas Então tem armas que você precisa estar no nível 3 Pra comprar, tem arma que precisa estar no nível 4 Arma que precisa estar no nível 5 Arma que precisa estar no nível 6 No 7, no 8, no 9, no 10, no 11, 12, 13 14, 15, 16, no Splatoon 1 Tinha arma que só ia desbloquear no nível 20 Aqui você pode estar acima Do nível 20, ó, tenho 3 armas novas Aí no nível que eu tô, nível 4 3 armas novas que eu posso comprar As armas mais legais Tirando essa aqui, né Essa dupla aí que é bem legal Essa dualiz Essa é bem legal Mas tem armas muito mais legais Que ainda não estão disponíveis pra mim Já comprei mais uma arminha aqui Que em outro momento eu mostro pra vocês Deixa seu comentário aí Se quiser ver mais vídeos aqui no canal Olha lá Você desbloqueia no nível 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Nossa senhora, tem que chegar no nível 30 aqui Pra desbloquear todas as armas Então você pode comprar sapatinho Pode comprar camisetinha Pode comprar chapéuzinho E isso vai melhorar alguma coisa Então melhora, por exemplo, a recuperação de tinta Pra você carregar a sua tinta mais rápido Por exemplo, isso é algo que eu tô precisando Esse sapatinho eu tô precisando Porque eu tenho pouca tinta Por enquanto no meu frasquinho Eu preciso recuperar essa tinta mais rápido É um sapatinho legal de você comprar Pode aumentar a sua defesa A sua resistência à tinta Aqui eu tenho as camisetinhas também Que vão melhorar coisas Cada camiseta Cada item de roupa Uma camiseta Uma botinha Um chapéuzinho Ela vai melhorar alguma coisa E ainda desbloqueia Três habilidades pra você Olha ali embaixo Tem três círculos Ali em cima das camisetas, né? Ali tem o preço da camiseta Tem o que ela faz E três símbolos embaixo Que você vai desbloquear aí Certas habilidades E aqui temos os chapéuzinhos Que vão desbloquear outros Conforme eu subir de nível Conforme o tempo vai passando Então basicamente era isso Que eu queria mostrar pra vocês hoje Meus amigos Não esquece de deixar o seu like E se você quiser ver mais vídeos Desplato 1 e 2 aqui no canal Deixe o seu comentário Que eu leio todos os comentários Que vocês deixam aqui no canal Então é isso aí Hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau Tchau Tchau